Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. Hoje a gente tem bastante coisa para fazer aqui nesse passo 14. A gente primeiro vai prender a correia nessa peça pequenininha, depois a gente vai passar os eixos aqui por dentro dessa peça, por dentro dos rolamentos, e por fim a gente vai prender umas abraçadeiras aqui para depois encaixar esse conjunto que a gente criar agora naquela peça ali, não é mais para frente. Então vamos começar. Essa pecinha aqui, essa é a pecinha 1126. É uma pecinha pequenininha que do outro lado tem esse Y marcado, está vendo? Isso aqui você tem que tomar cuidado para na hora que estiver separando as partes de madeira, como a gente fez aí no passo 3, você não jogar fora, porque é uma pecinha bem pequenininha. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai prender a correia nessa bichinha aqui. Ela é o final da correia, então o que a gente vai fazer? A gente vai passar a correia aqui, voltar, e aí os dentinhos têm que ficar voltados uns para os outros. E aí eu deixo uma folguinha aqui, um espaço, que daí quando eu apertar aqui com a abraçadeira, um vai segurar o outro, vai dar mais firmeza para a peça. Então, vou pegar uma abraçadeira aqui, já vou começar uma voltinha aqui nela, fica mais fácil. Vou segurar aqui, e aí vamos ver. Não sei se eu tinha que deixar muito justo, não ficou não. Bom, mas está preso aqui, né? Olha aí, vamos ver. Se for o caso, depois a gente tira e faz de novo. Aí vou cortar a pontinha disso aqui, para não ficar esse monte de plástico aí sobrando. E aí, ótimo. Agora, vamos pegar isso daqui. Então, como é? Eu vou pegar essa voltinha aqui. Deixa eu ver se... Então, agora eu vou pegar a correia, que está aqui. E aí, ó, é importante que ela fique aqui para a esquerda, né? Ó, essa é a peça que a gente está trabalhando, né? Então, ó, eu vou virar ela para cá. E aí, eu pego essa peça com o Y para cá. Passo a correr aqui. Os dentes vão ficar para dentro para pegar na engrenagem do motor, né? E aí, eu passo aqui. E ela vai ficar assim. Por enquanto, eu não vou prender, gente. Vai prender ele mais para frente, tá? É... E agora, a gente vai pegar os eixos aqui e passar aqui dentro. E aí, eu vou pegar os eixos aqui. E aí, eu vou pegar os eixos aqui. Eram esses aqui. Então, vamos de novo. Aqui. Eu fiquei na dúvida aqui, mas podemos olhar na régua. Ó, é uma régua aqui que tem medidas aqui em pés e centímetros, né? Então, ele pede para colocar os eixos de 6.5. Olha. Aí, deu certinho aqui. Dá para ver daí? Vamos voltar aqui a câmera Então, ó Se eu encostar ela aqui Aqui tá marcando 6,5 Então é essa bicha aqui mesmo Aí agora O que a gente vai fazer Confirmado isso Vou subir um pouco aqui Estão sabendo disso Que estamos com o eixo certo Estou achando que ele tá meio duro aqui, né Mas a gente pode experimentar um outro Que seja do mesmo tamanho Não sei Vamos ver, vamos seguir em frente Vamos seguir em frente Inseri esses dois E aí o último passo Deste passo 14 É passar umas abraçadeiras por aqui Então Vamos pegar ela aqui Por fora O comentário que tem ali Diz pra, ó Passa Esse trem aqui por fora Porque senão vai atrapalhar O eixo rolar Então vamos fazer Vamos seguir Confiar nos nossos colegas Que estão fazendo a mesma coisa Que a gente aqui, né Apanhando igual Sofrendo junto Vamos lá Passar assim Eu vou ainda colocar ele Mais pro centro aqui Pra evitar problema Como da última vez Subir aqui E aí a ideia aqui é só preparar Porque depois a gente vai encaixar Esse eixo aqui, ó Por enquanto a gente tá só preparando Então Vou pegar aqui Então aqui Passar aqui Tá Mais dois E o último Certo, ó Então esse aqui São as alcinhas da mochila aí Desse treco Por enquanto Fica só nisso No próximo É que a gente vai prender Vamos ver Por que que separaram Um passo só Pra Firmar esse negócio aí Sei lá Tomara que seja fácil E Que tenha um errado a mão aí Na hora de separar Os passos a passo Beleza? Até a próxima então, gente Tchau 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 Tchau